Em coletiva de imprensa, nesta manhã, a delegada responsável pela Delegacia da Mulher de Pato Branco trouxe novas informações acerca do feminicídio ocorrido no final de semana que vitimou Daiane Anastácia Rodrigues, de 29 anos. O principal suspeito do crime seria o companheiro da vítima. Obteve-se um trabalho ininterrupto desde a data em que se teve ciência da localização, infelizmente, da Daiane sem vida. Iniciou-se um trabalho ininterrupto pela equipe de investigação da Delegacia da Mulher, em específico. Um trabalho muito árduo, um trabalho que não parou até o presente momento. E conseguimos lograr êxito na prisão do investigado, que foi realizado em parceria com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, num trabalho de excelência, um trabalho muito profissional da equipe da Polícia Rodoviária Federal. Delegada revela que já ouviu o homem suspeito do crime. Todas as testemunhas familiares e foram obtidos também elementos de informação que levaram a crer com fortes indícios de que o atual convivente da Daiane seria o principal suspeito investigado pelo delito. Ele chegou a confessar? Ele foi conduzido ontem, após ele ser preso pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, ele foi conduzido ontem para a 5ª Subdivisão Policial, onde foi realizado o interrogatório e ele se reservou no direito constitucional de permanecer em silêncio. De acordo com a delegada, o trabalho estava sendo feito em conjunto de investigação. E essa investigação dava conta de que o suspeito do crime já teria percorrido cerca de 500 quilômetros em toda a região, inclusive abastecido o veículo em diversos postos de combustíveis. Mas foi numa abordagem, aqui na BR-158, no ponto onde está instalada a base da Polícia Rodoviária Federal, que o homem foi abordado e preso. Ele estava vindo do sentido Curitiba-Pato Branco, não sei se precisar exatamente onde ele estava, mas a abordagem foi feita ali na unidade da Polícia Rodoviária Federal. A equipe passou o dia todo fazendo diversas abordagens e fiscalizações. E às 10 horas da noite a gente abordou um veículo Onix, no veículo tinham três ocupantes. E dentre esses três ocupantes, após a fiscalização, foi identificado que ele estava entre os três ocupantes, foi dado voz de prisão e ele foi encaminhado para a Polícia Civil. A família da vítima acompanhou a coletiva desta manhã. Nós estamos acompanhando tudo desde o primeiro, vindo na delegacia, tudo. Nós estamos toda hora aqui vendo e acompanhando. Daniela, uma questão que também chama a atenção é a questão do veículo não ter encontrado. Imagina que se ele mesmo tenha levado o veículo? Sim, a gente acredita que ele escondeu, que ele, na verdade ele fugiu, né, com o carro dela. Está ali, que foi registrado o roubo. E o veículo, até então, a gente não sabe para onde ele escondeu e o que ele fez com o veículo dela. Além da família que acompanha todos os passos da investigação até a prisão deste homem, amigos, familiares e também colegas de trabalho acompanham em ato de manifesto, em frente à delegacia da mulher aqui em Pato Branco, toda ação que se desenvolve neste caso que comove a cidade. A Daiane trabalhava comigo na parte comercial, então a gente atendia todo o Brasil. E ontem a empresa fechou, mas hoje a gente só atende, né, todos os clientes que ficaram sabendo, porque está em rede nacional, a barbaridade, né. Então a gente está aqui como empresa, como colegas, manifestando essa barbaridade, né. Foi um crime hediondo. Foi um pego de surpresa, ela dava sinais desse relacionamento difícil em casa? Então, até eu comentei com a família que desse ano para cá, ela começou a faltar. Ela faltava, se atrasava, depois que ela foi morar com ele nessa casa nova, né. Até a gente chamou, conversou, Daiane, né, tenta não faltar tanto, mas ela sempre assim foi uma ótima funcionária. Mas, de seis meses para cá, ela começou a faltar, ela começou a chegar atrasada. E a gente começou a ver que não era algo certo. Aí, até um dia ela falou, eu preciso pegar uns dias de folga por conta do meu marido. Mas ela não falou o que que era. Você era muito comovida ainda com a situação? Sim, muito comovida, porque fazia três anos já que a gente trabalhava, né. Então, está sendo muito complicado, sentava do meu ladinho. Eu não consigo olhar ainda para a mesa dela com as coisinhas dela que estão lá ainda, tá. Está do jeito que ela deixou estar lá ainda.